Música Em audiência de conciliação, a Prefeitura de Sina Madureira foi autorizada a realizar contratações temporárias para reduzir o caos na saúde e na limpeza da cidade. A audiência foi requisitada pelo Executivo Municipal diante da situação caótica em que se encontra a cidade desde que houve a demissão em massa dos servidores. A Justiça cedeu e a Prefeitura de Sina Madureira vai poder contratar 70 servidores provisórios. O grupo vai trabalhar diretamente nas áreas de saúde, educação e limpeza urbana. Em outubro, a Justiça determinou a demissão de mais de 500 servidores provisórios. A medida fez parar todos os serviços do município. O prefeito eleito, Mano Rufino, espera que a Justiça libere para que esses trabalhadores temporários continuem até que ele faça concurso público ou libere para que possa terceirizar alguns serviços. A gente já está trabalhando para fazer ou terceirização, ou um contrato seletista, ou poder criar um mecanismo para que possa deixar a Prefeitura funcionando, para que não possa ter esse prejuízo que a gente está tendo agora e nem causar o transtorno maior para a população que é a principal atingida com tudo isso. Sina Madureira é administrada em cima de decisões judiciais. O atual prefeito, Nilson Areal, foi afastado do cargo duas vezes. Foram tantos recursos que conseguiu retornar ao cargo. Nesse período, a cidade teve prefeito tampão, a população não conseguia ter referência de um administrador. Antes mesmo de se eleger, Mano Rufino teve o registro cassado, acusado de participar de um evento do governo na área rural para captar votos. Se manteve candidato graças a um recurso, mas pode perder os votos e Sina Madureira voltar à mesma situação de quatro anos atrás. Tchau, 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 tchau.